E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então, vamos aqui pegar os presentinhos diários. Ah, o que mais? Tem algum update aqui hoje. Vai ter alguns updates aí já já. Olha, 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 olha. Tem código, tem código. Cadê? 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 Redempt code. Ué. 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 Ué, cadê o presente? Cadê? 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 Tem mais um código aqui, espera um pouco Other 3D Que inbox, cara Minhas memórias nunca falam, o bom e o ruim Eu quero dizer, eles são apenas, eles são pequenos parte de mim Vai ter vários updates, cara Vai ter vários updates Eu tô nem esperto Tá ativa Vai mudar a voz da Xing Xing Tem alguma coisa aqui que eu não peguei? Ok, events Tem alguma... Eu quero... Eu quero presentes Tem algum presente aqui pra mim? Redeem code Então a minha dica é sempre veja esses alertas Que você ganha uns presentes da hora, né? Ah, o que mais? Deixa eu pegar aqui os materiais diários, né? Vou ter que gastar aqui os... Min story Operational Vou pegar esse aqui Um... Se dá uma opada na... Uh Ele dá... Experiência? Como assim? Ele não dava experiência, interessante, né, já gastei, o que mais, eu vou ter que upar um level, vou para um level dela, né, vou para a arma dela, oh non, non, non vou gastar com ela não, oi bom o que eu posso falar de quem aqui Ahhhh... 23 mil euron... Claim... Parts... Melhor alma de gink... É da... Change... Uma arma dourada, cara... Cara, não posso ficar... gastando a toa... Vou pegar aqui os presentes, oh caraco, isso eu gasto mais um, pera um pouco, consumir mais presença, personal fire Dispatch, tem algum Dispatch, tutututu, tututututu Requestro, mas é claro que eu adiciono, é sempre muito bem vindo Gastei essa porcaria Aí eu consegui, o que mais? Vamos pra base, alguém vai querer falar comigo? Opa, tem peças do quebra-cabeça Accept or Ah, eu não vou mandar Eu quero esse aqui Ah, eu tenho coisa, eu vou comprar presente pra Xinxing Eu tô com 390, então vamos presente aqui, a minha linda aqui Esse aqui eu não vou, vou comprar esse aqui Olha, compra 3 coisinhas ou esses presentes grandão? Vou comprar 3 3 pequenos presentes Ah, você vai dar uma mega upada, vai ter mais coisas pra mostrar Vamos pra minha Xinxing 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 Cadê você? Olá, eu vim lhe trazer este humilde presente Olha, tá tomando banho Deixa eu entrar Deixa eu entrar Cadê, 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 cadê? Ah, eu adiciono isso aqui Ah, interessante Ah Ah Venha 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 me Ler um livro pra Para mim Agora Eu vim lhe trazer Este Humilde presente O que que é isso? O O O O O que que é isso? Eu não entendi Não entendi o que que é isso Ele gosta de estilo de, de frios Né Eu vim lhe trazer mais um Presentinho Ah, esse aqui é mais ou menos Incenso, oh yeah, level 20 Onde ela colocou? É esse aqui Ah, eu pensava em alguma coisa grande, mas não entendi É isso Ah, obrigada Be sure to get some rest Ah 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 Belezinha, belezinha Foi, foi Agora estou Estou falido Ah Ah, equipei o quarto dela Estou falido Ah 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 Ela quer falar comigo aqui? Ela quer falar comigo? Ela está aqui bonitinha, mas sei lá essa tiara com... Essa tiara com essas orelhinhas eu achei meio, sei lá, meio estranho. Eu sou mais cabelo natural. 1.200 points. Olá! Time to play my game. Você também será uma das próximas. Anda uma upada. Chega de delongas. Não tem o que fazer, gente. Eu fiz todo o main. Eu fiz todo o gigalink. Né? Main, já fiz. Será que eu jogo hard? Eu poderia jogar modo hard, né? Será que eu jogo modo hard? Ah, não sei. Estou com preguiça. Gigalink, eu já fiz mil pontos. Dispatch, eu também já masterizei. Underground purge? Ah, não sei, cara. Olha, já posso jogar isso aqui. Ah, não sei. Eu vou de... Paradox. Paradox. Vou de Paradoxical. Leather. Eu vou de normal. No hard, eu estou morrendo direto. É, vai ser esse a Combination. Será que eu dou uma upada nela? Ela dá 6,5%. Neuronix. Train. Vou roubar. Sudolando. Exatamente. Seguindo. Afinal, é isso aí. Implementar? Ah, não dá para colocar. Não dá para colocar. Ah, não dá para colocar. 7x 7x, vou botar lá no sete e meio, pelo menos tenho que dar uma upada na alba dela também e a cara gente tem uma arma boa o nato sem grana Então vai paradoxical, modo normal. Hard está muito hard. Tira muito pouco. B-b-b-betal supply. Vou ter que jogar no modo normal até ficar ocupando essas pontarias. Labyrinth, hit. Mano, no modo normal ele já está assim de foda. Tira fully loaded. Useless. Tira muito tempo, por favor. Tira muito tempo, por favor. Objeto complete. Awaiting orders. Situation is under control. Supplies are in place. Handle-me-fans. All right. e se eu te vai a cada vez que o armamento é o ponto de nada da prada da prada da prada da prada da prada por dígito terá que cada tique a dama de não perder a pena não quero deixar tanto 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 vai ser aqui é isso aqui churro o beleza combate E aí Fully loaded Combate Oh, fuck I don't know how they need There will be Supplies are in place Supplies are in place Combate Supplies are in place Morre desgraceira Eu estou começando a gostar da Shin Shin Eu estou começando o vídeo Queria ver para que serve essa porcaria. O que é isso? Tchau, tchau. Oh, f**k! Oh, f**k! Puxa! C Chinchou-se! Mata-mata-mata-mata-mata-mata Muito bem Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Fully loaded Step is complete Awaiting orders You can do it Oh, I have to do it No, I have to do it Step is done Step is done Step is done Step is done O que é isso? Elas são lindas. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?